Fala galera, boa tudo, beleza? Aqui é o Roca, fazendo o vídeo pra vocês. Pessoal, uma coisa importante pra falar pra vocês é o seguinte, você pode produzir histórias, tá? Você usando fé, você tem até 50% de chance, se eu não me engano, de fazer uma história prateada, eu acho, né? E eu tô sem coisa pra comprar, vou fazer de um em uma, eu aprendo e faço outra. Porque eu vim aqui no cara e vinho, 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 pegou esse 50% de amizade, ó, ele para, tá? Para de dar a história prateada, então, ó, vou aprender mais uma receita aqui. Pessoal, toda hora eu confundo, falo uma coisa, esqueço, é muita informação nesse jogo, vocês me perdoem, tá? E mais uma vez, muito obrigado a todos que estão acompanhando a série aí, tá bom? O que eu disse que não tinha diferença é que quando eu faço, eu uso a uva prateada pra fazer a torta, né? Ele faz, ó, é o uso de energia 100. Se eu usar uma uva qualidade ouro, não tem diferença, entendeu? Eu já tô com 100 de energia, então, o que eu quis dizer é isso, que a torta prateada em si já era muito bom. A bronze é 80, também é muito boa, entendeu? Então, de toda forma, a uva é bom pra tudo, né? Não sei se vocês repararam, eu comprei a receita da torta, né? Ó o tanto que enche, ó 80 a 100, né? Então, é muito bom. Vou até fazer outra aqui, ó. Caramba, muito bom. Com uma alvinha, você faz dois desses, cara. Vale muito mais manter massa folhada pra caramba, né? Com o trigo e fazer a torta de uva do que ter que catar mel, catar fruta, né? Mas, sem falar que a gente pode vender, né? Também, vender o bolo lá, ó coisa boa. Então, vamos lá. Bem, galera, até por... Bem, galera, teleportei aqui agora pro astrólogo pra gente continuar a nossa sequência de vendas com ele, né? E... Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? A gente continua comprando, ó. Né? Pra ver se a gente libera o que tem que liberar. Não foi quase nada, né? Pô. Capa. Capa dessa normal, né? Que a gente consegue fazer facilmente. Compra, compra duas. Capítulo... E por que não? Capa aqui, né? Vem 28, cara. Dane-se, o lance é o seguinte. Eu quero liberar esse negócio, cara. Ele não tá entendendo. Ele não tá entendendo, cara. Não tem nem espaço. Deixa eu usar aqui os negócios aqui que eu tenho. Tipo, desperdício do caramba de ponto, né? Aí, ó. Caramba. Engraçado que, assim... O tier dele já tá nível 2. Mas ele não libera vender o livro, cara. Olha isso. Que sacanagem, né? Semana que vem eu te pego. Não se preocupa, não. Agora, vamos lá no carinha lá pra gente vender certificado. Né? E vender as pacotes de carne aqui também. E vamos nessa. Ó. Interessantíssimo aqui, ó. Certificado vai. Carne também. E, ó. Torta de uva. Ele compra torta de uva. Prateada. Não sei se a dourada ele vai comprar também, né? De repente a dourada só do outro carinha lá. Então pode ser mais uma forma de ganhar dinheiro com o mercador que a gente tem, né? Me deu uma zinha aqui só pra fazer uma graça. Né? Desvaloriza pra caramba, né? Nossa. Sem comparação. E também eu fiz uma contazinha legal. Vou contar pra vocês já já. Ó, pessoal. Tô produzindo aqui a lente, ó. Os quatro lentes. Ainda dá um ponto azul, salvo engano. Aí, tá vendo? E... Vou lá agora fazer a bancada nível 2 da mesa. E aí, pessoal. Tô aqui pra fazer a mesa nível 2, né? Porque eu li que você fazia coisas com qualidades melhores usando menos energia. Não sei se procede ou não. De toda forma, com a 1. A gente não perde nada. Simplesmente trocando de lugar, né? Atualizando. Então, beleza. Até porque... É novo, né? Então, não tem como querer... Isso aqui, ó. Realmente isso aqui mudou. Eu tinha 50%... Porcento. Desculpa. Porcento. Eu tinha 50%... What the f... Eu tinha 50%, ó. De chance de fazer a história. Agora já tá com 80. Melhorou. Correto? Até porque aqui não tem como controlar a qualidade, né? Então... Então você praticamente consegue fazer a história prateada. Eu só quero fazer a história dourada, né, cara? Mas tudo bem. Aqui eu já não sei muito se vai, né, melhorar. É, 70% e nem coloquei essa daqui, né? É, eu acho que foi legal sim. Oração combinada dá pra fazer pra vender lá, ó. É, como eu queria esse livro dourado pra fazer essa oração combinada aqui, hein? É isso aí. Já chega largando já o redondo. É assim que a gente quer. Imagina dourada. Imagina dourada. Agora Time is money Oh yeah Claro, se a gente fazia uns 7 eu acho, de prata Agora vai em 14, 15, sei lá Ou menos Só ótimo em conta Tá bom, mais de 10 pratas Tá aumentando 25 de fel, coisa boa Caraca É bom que a gente não fica devendo nada em ponto vermelho História dourada Caraca, que maneiro Assim arruma Qual é a parada A parada é que a gente faz assim Droga, não é aqui Calma que vamos fazer Aqui lembra, 1, 2, 1, 2 Era 3, 4, 5, era muita coisa Agora pra fazer um livro Tá menos sacrificante O que a gente pode conseguir Muito mais ponta azul assim Agora sim o velório Tá vendo? Já tem aqui Já tem aqui Agora eu tenho que arrumar essa aqui Pra ter 70% de chance de fazer a oração Arruma Porque você não espera até o carinha liberar lá Se ele não liberar semana que vem Ou liberar pra semana que vem Pra liberar lá Sei lá, quando Ou já liberar de cara Eu vendo o livro aqui Não tem problema Entendeu? Esse livro não vai ser desperdiçado Ou eu vendo o livro pra ele mesmo Ou eu Enfim Vou ganhar ponto aqui fazendo Por quê? Porque pra fazer essa capa Eu vou precisar de uma coisa aqui Se liga no drama Isso aqui Ou seja Vou fazer uma prateada Pra fazer uma dessa daqui Com 2 de ouro E aí pessoal Eu tô aqui Fazendo uma caixinha apenas Pra ele dourada E vamos empurrar aqui nele Como sempre Ele compra a dourada Tá vendo? Então Já valorizou de novo Ao máximo Caramba E é sério que eu esqueci o vinho? Caraca Eu tenho que ir lá pegar Peraí que nem é assim não Vamos lá E é sério que eu acho E pessoal, estou aqui na pontuação para fazer o seguinte, o que menos eu tenho é o ponto azul, então eu vou começar a liberar as lápides, agora é a parte das lápides de mármore, beleza? Só que não adianta eu liberar a parte da mármore de lá, mármore de lá, mármore de lá, de... a parte da lápide de mármore, eu falei tudo ao contrário, mas tudo bem. Aqui, sem liberar a possibilidade de colher o mármore, de coletar o mármore, né? Então, a gente... ó, está quase no final já, né? Então a gente vem aqui, ó, desbloqueou, beleza. Aí vem na parte da ferramenta, ó, também para poder coletar a rocha de mármore, né? Tanto a pedra, né? Aí, garoto, aí agora já fica, né? Outra coisa aí, né? Fica bem melhor. E aqui já dá para trabalhar, ó, na arte em mármore, está vendo que beleza? Mas vamos esperar, de repente, surge uma emergência aí, né, para colocar ponto azul, a gente não tem. Mas vamos lá. Como eu disse, pessoal, para quem não sabe, ó, aqui é uma fonte de mármore. Mas eu acredito que essa daqui, ela é finita, tá bom? E vamos estudar nossa primeira parte da mármore de lá, mármore de lá, mármore de lá. Túmulo de mármore, caramba! Aí, ó. Aí daqui, já libera a pontuação para a gente colocar já em outra. Como assim em outra? Aqui, né? Porque eu posso fazer o mármore polido para poder fazer a outra. Não vai ser tão assim, na verdade, né? Assim, tão caro. Tem esses outros dois aqui, mas esses daqui vão ficar para frente, né? Se bem que esse aqui ia ser tão bom, né? Não envolto cinco, mas... Ah, tá bom, vai. E vamos! Devolveu, né? Devolveu as kills que a gente pode agora usar até em outro lugar, né? E vamos lá, que não é possível se a gente não conseguir liberar isso aqui, cara. Ele não vai, cara. Não é possível. Eu falo aqui, esse véio é chato, o pessoal não dá crédito. Ali, não anda não, cara. Parece que trava ali e foi. Ah, cara. Se eu pudesse vender, cara, isso aqui. O brabo é eu ser como eu estou pensando. Liberar o tier 3 e mesmo assim, ó, ficar bloqueado. Aqui, um livro aqui, ó. Vai ser brabo, né? Mas... Vê, pessoal. Vamos fazer o nosso depósito de mármore aqui, né? Aí, prontinho. E aqui, usando os 5, né, de cunha, a gente extrai mármore. Engraçado que a cunha está aqui no baú, mas ele não lê, né? Mas tudo bem. Eu só não vou ficar aqui agora, porque é dia do comerciante, né? Aqui é mais que um exemplo pra... Ó, o númerozinho aqui. 8? Isso não tinha não, hein? Ah, veio outro pedacinho ali de... Nossa, como vai embora o HP. Veio outro pedacinho de ouro, né? Caramba. Engraçado, aquele posto ali parece pedra, né? Claro que eu preciso usar cunha também pra distrair, né, cara? Caramba, olha que merda. Chegamos aqui no Sem Vergonha. Vou empurrar o que tem tudo que tem pra empurrar aqui. 52. É, não tá tão convidativo assim, né? Mas tá bom. É... É prata, cara. É prata mesmo que arranca o dinheiro dele. Olha o tanto que ele tem, cara. Não é possível. Eu não vou tirar agora pra fazer a joia, né? Eu podia levar dois disso aqui pra poder fazer logo a coisa lá, né? Chega de pandurismo, né? Leva logo dois, faz logo. Pronto, acabou. Pronto. Seu panduro. Isso aqui também seria interessante levar, né? Mas não agora. Olha aí, eu querendo liberar o tiro, ó. Aí, sempre fazer isso aqui que a gente libera, né? Aí, ó. Pronto pra fazer a capa dura, hein? Ai, ai, ai. As duas joias. Muito bem. Agora, é claro, evidente, né? Que eu vou, né? Simplesmente salvar, né? Que eu não vou dar esse mole. 70%. Se eu tivesse o joalheiro, seria melhor. Mas vou tentar com 70% mesmo assim. Mas eu vou salvar primeiro. Sim, eu vou apelar. Vamos lá, pessoal. 70% de chance. Eu salvei porque foi muito caro aquelas duas peças de ouro pra gente simplesmente não conseguir agora. Que aí eu volto e tento de novo. Aí, livro dourado. Muito bem. Não, aqui é garantido que vai fazer, né? Por causa das percas. Então, demorou. 100%, oração combinada, né? Uhul. Muito bem. Aí, garoto. Pronto. Agora sim. Agora eu devia fazer um cada ali, né? Eu gastei esse dinheiro, galera. Mas eu fui meio que assim, precipitado. Que eu podia pegar ali o vinho, ir na masmorra e sair coletando as pepitas, né? Mas... Diamante também que tem, né? Mas, enfim. Ruim isso aqui que tem que fazer de dois em dois, né? Mas tudo bem. Vamos salvar aqui pra qualquer eventualidade. Bem, galera. Pela pontuação que a gente tem, a gente pode botar em bastante coisa agora, né? Mas eu vou fazer o seguinte. O último envolto, né? Ó, seis. E esse dão sete, né? Então, esse aqui, evidentemente, deveria dar mais, né? Mas, se eu não me engano, um deles... Um deles, não lembro qual é, ele pede aquela escultura. Mas, de toda forma, como a gente tem que fazer pra entregar pro bispo também... Vamos logo pegar aqui, porque aqui eu vou ter três. Ó, vou aproveitar as pepitas e colocar também aqui no Aroma de Ouro, ó. Porque você consegue... Ó, você consegue encontrar metais e minérios preciosos com mais frequência. Mas ainda depende da sorte da energia. Ou seja, assim como eu encontrei ouro lá, a prata, eu vou encontrar mais. Então, vou fazer mais dinheiro. Então, é muito útil isso daqui. Beleza? E também vou começar a organizar a estrutura da alquimia, né? Não que vá ser muita coisa, mas só pra... Né? Esse aqui, embalsamar. Mesa de embalsamar, melhor. É, pré-requisito, não adianta. De um vai pro outro. Aqui, ó. A mesa, pelo menos, vai poder ser posta, né? Deixo algum pontinho aí, pra caso a gente precise, né? E vamos lá, então. Ó, eu tô aqui pra estudar o nosso envolto de mármore, né? Que vai dar uma boa pontuação. Pelo tempo que tá demorando, vai dar muito ponto. Vamos ver. Ah, com certeza valeu a pena. Ah, com certeza valeu a pena. Vou liberar o pallet aqui, pallets duplas, né? Porque aí, quando você fizer, vai ser um pallet refrigerador duplo. Beleza? E nessa onda também, de produção em massa, que eu vou começar a modelar ali embaixo, né? Crotério. Vou botar pallets duplos, refrigerados, né? E, então, vou começar a usar bastante prego, dobradiças simples, complexas. Então, vou botar nessa aqui, na vantagem do carpinteiro e do pedreiro, que vão me dar itens a mais. Beleza? Vamos lá, então. E vamos lá, então. O que eu falei da perk funciona com madeira e com pedra. Com pedra. Para ferro, não é essa ainda não. Lembra que fazia um 3, aqui 6, e tá vendo? Ele aumenta, ó, a quantidade. Então, querendo ou não, isso faz muita diferença. Vou fazer aqui o nosso pallet refrigerador duplo. Olha que maravilha. E aqui, aquele negócio, né, pessoal? Aqui, como é que eu vou dizer isso, né? É... Pallet infinito. Além de eu criar mais dois aqui, né? Aí, né? Esse pallet é um pallet infinito. Então, aqui você jogar ali, ele vai ficar ali... For long, long years. Bom, vou aproveitar que... Calhou de eu passar aqui com os materiais, tá, né? Pela igreja, vou fazer um baú adicional. E vamos lá, mais um pallet refrigerador. Sabe que agora, pessoal, é o momento do investimento, né? Então, eu vou fazer a mesa, né, do embalsamamento, né? Que vocês sabem que... Né? É aquela primeira que a gente faz, né, normalmente. Então, deixa aqui pra não ficar no caminho bonitinho. Você sabe que essa é a top, né? Não é só a mesa do embalsamento 1, é a 2. Os... O presunto fica ali muito mais tempo. Praticamente, eu não vejo ele estragando, né? Mas, enfim. Eu vou trocar também a mesa de preparação, tá? Vou botar a preparação nível 2. Que também é o mesmo sistema. Então, ele fica ali. É... Muito bom. Eu usei torto umas 3 vezes aqui. Daqui a pouco vai dizer que tá com sono. Aí, garoto. Bem, pessoal, tô vendendo mais uma combozinha aqui pra ele, né? O bom é fazer um monte, né? Já que não desvaloriza. Mas, olha o dinheiro do cara aqui também. Puro, puro, puro. Já tá ficando 100. Então, vai demorar. Tá bem que eu não tô contando com ele, né? Eu também tava reclamando do astrólogo no liberal tier, mas... Pra quê, né? Peguei as velas aqui, né? Pra garantir que... Pô. E vamos ao nosso primeiro combo player! Gold! Chance de sucesso, 100%. Então, agora eu vou ganhar 150% a mais. Tanto em fé, quanto nas doações, né? Vamos lá, então. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos lá. E é bom fazer logo isso, pessoal. Porque vocês sabem porque... Muitas coisas ali agora de lápis dependem de fé também, né? Vai, viu? 70 e tal. 24 de fé. 14. É. Muito bem. Agora é questão de vergonha e melhorar aquele cemitério lá fora, né? Que aqui tá praticamente top. Muito bem, pessoal. Estamos aqui pra fazer nossas duas prateleiras, né? Que vocês sabem que é muito importante. Vai ser do jeitinho que eu fiz lá da outra, né? Que fica muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essas tábuas lá pra fazer mais algumas mesas de refrigeração. Porque a gente tem bastante espaço pra trabalhar com bastante tempo, né? Bem tranquilo. Lembrando que a mesa do embalsamamento necessita de tempo até ser feito o processo, né? Mas tudo bem. Bem, pessoal. Eu tirei os dois paletes ali do canto, né? Que são normais pra botar o palete duplo refrigerado. Que vai ser o equivalente ao que eu tinha ali, né? Vamos lá. Bem, pessoal. Fiz umas modificações aqui, como vocês podem ver, né? Botei duas mesas, lembrando só o momento. As duas prateleirinhas bonitinhas aqui. Uma eu coloco os líquidos para embalsamar e nas outros órgãos, né? Olha que maravilha. E tudo isso aqui de refrigeração, ó. Botei uma quantidade que cabe 17. Sabe? 17 porque... Fazer o quê? Aqui, ó. Aqui já é uma treta. Por quê? Deveria tirar esses dois, né? Se der sorte, porque eu não tô com perícia, ele não estragar. Que eu acho que vai. É. Estragou. Deu zica ali, ó. Então esse aqui já tá cagado já, ó. Vou botar aqui o barril de fermentação. O fogareiro. E o destilador de álcool, né? Porque o resto a gente já fez. Aqui, ó. Pronto. Botar isso aqui tudo pra funcionar. Muito bem. Tudo funcionando. Eu lembro que eu vou ter que precisar de alguma coisa, né? Só que é pra fazer os sucos. Aí, ó. Sabia. Tá vendo? Trigo e o Roup. Lúpulo, no caso, né? Tem que ser qualidade alta ainda, viu? Pegar fogo também ali, pra, né? É uma arvada da pinga que me atrapalha. Pessoal, vem aqui no fazendeiro, ó. Sobre a Lisa. E aqui começa a cutscene. Estou aqui pra pedir que você deixe sua filha ir ao povoado com a dona charmosa. É uma ótima oportunidade pra ela. Eu preciso dela aqui. Tem sempre muito trabalho aqui na fazenda. Fora que não confio nessa atriz. Aqui vai começar uma série de eventos, pessoal. Que... Eu não lembro se ele vai envolver o cara do trigo ou não, mas... Vai... Por aí vamos, né? Ela quer me ajudar com a Lisa? Quero. Hum. Eu gosto quando ela toca. Também quero ajudar. Se você ajudar meu tio a consertar o moinho... Olha aí, ó. Aí que eu falei, viu? Aí meu pai vai ficar muito feliz. Vou perguntar sobre a Lisa. Aposto que ele vai deixar ir. Obrigado. Vou falar com o seu tio. Né? Então, aqui já... Começa a brincadeira. Vou falar aqui agora com... Gostaria de te ajudar no moinho. Você sabe o que é preciso pra consertar o moinho? Pode tentar à vontade. Eu tentei consertar sozinho. Mas só piorei as coisas. Eu tenho esse manual aqui para esse negócio, mas... Tá em latim. Caramba, e nós culpando a casa de bairro. Ô louco. Dizem que precisamos de pedra, peças de aço. Certo. Vamos ver as instruções na página. Onde está a última página? Como não tinha nenhuma imagem, achei que não era importante. E o papel era tão macio... Onde ele passou esse papel macio, rapaz? Certo. Geometria não é bem o meu forte. Acho que vou precisar do jogo do astrólogo para entender essa. Só muito bem. Começa a brincadeira, né? Tcharam! O cara compra bem, ligou. Quando vê, resolveu. Aí amanhã já está liberado. Bem, chegando aqui no astrólogo. Preciso que você faça uns cálculos do moinho. Você é bom em calcular ângulos e essas coisas, não? Hum, parece tão trabalhoso. Não tenho certeza. Aí, ó. Pegaram os cálculos. Beleza. Com isso aqui a gente já pode consertar já o moinho. E... Viu? Eu ia... Eu ia... Apanhar, cara. Eu ia tomar que toma, ó. Não ia dar para comprar, tá vendo? Agora o que eu digo para você. Por que ele não permite? Isso é errado, cara. Entendeu? Se está no tier, tem que liberar e acabou. Mas, beleza. Aqui é 25. 50. Cara, você vê o tanto que é desproporcional. Eu compro dois desses, eu gasto 10. Aqui eu gasto 50, né? Desproporcional. Eu não compro o raio do livro, filho da mãe. Então, eu vou comprar esse aqui. Porque esse aqui é o único que vale a pena. Filha da mãe, né? Vou usar aqui o ponto. Aí, muito bem. Bem, chegamos aqui. Muita gente acaba se enganando. E depois que pega esse... Papel com os cálculos, vem nele. Tem que ir aqui, tá? Ó. 5 dobradiça complexa. 6 placas. E conserta o moinho. Depois que você conserta o moinho, você fala com ele. Só não sei se ele vai embora, né? Aí, consertou o moinho. Já aparece e fala aqui. Nossa, você consertou? Pois é, mas sou o cara. Sendo o quê? Aí, ó. Ajuda com seus documentos da Lisa, ó. Tá vendo? Aí, ó. Bota 10 aqui pra moer se quiser, né? Mas o que eu quero não é isso. É isso aqui. Eu só não lembro. Cara, é caro, hein? Cara, é caro. É bem caro, por sinal. É... Ah, tá. Beleza. Agora fazemos um pouco que... Né? Agora que eu tô entendendo. Só tem... É pouco, né? Pouco em pouco. Sério mesmo? Tinha que ter mais, cara. No mínimo, 4. Ah, tá bom. Mas deve ter mais. Ah, aqui já emenda já. Uma conqui... Porra. Já toma aqui, vai deixar de ser trouxa. Caraca. E aí, pessoal. Vamos fazer mais um culto aqui. Eu acendi uma vela ali. No canto. Uma vela da branca, né? Que dá mais qualidade. Então eu vou acelerar aí. Bem, pessoal. Tô aqui com uma série de coisas agora pra estudar, né? Peguei um pouco de fé ali. Vou estudar que são coisas que vão me ajudar a fazer certos componentes de alquimia. Então vamos lá. Vamos acelerar isso aí. Bem, pessoal. Vou parar por aqui. Porque tem itens que a gente só consegue indo a fundo na masmorra. E a gente vai pegar vários itens aí que vocês sabem que na alquimia do Graveyard Keeper, um item pode ser facilmente substituído pelo outro. Mas tem itens que dão uma grande quantidade daquele item em questão, né? E tem outros que dão um pouco. Mas mesmo assim, dando um pouco, vale mais a pena. Beleza? Como vocês viram, pessoal. Fizemos aqui a nossa primeira injeção de cola, né? Cola, vocês sabem, que é o que dá mais um de caveira branca pro presunto. Então já fica aí um aí, né? Uhul! Assim que eu liberar aqui a skill, que por sinal é pouco ponto, né? Dá até pra liberar. Eu vou poder produzir aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? E lembra dos frascos que eu ia precisar, viu? Começar a passar tudo aquilo pra cá e deixar aqui, ó. Água. Vou usar muita água. E os frascos. Todos eles vão precisar, né? Aí eu vou fazer quatro injeções de cola, mas... Não que eu não vou fazer isso agora, porque eu vou começar a desenterrar pra trocar e deixar tudo top. Então, de início, agora eu só quero botar o cemitério no nível que o cara pede, né? Pra conquista. Fora isso, a gente vai melhorando depois. Beleza? Ó, pessoal. Vou plantar aqui. Só pra verem que eu tô plantando o lúpulo, tá? Mas eu... O cara já vende até o lúpulo direto. Então vale a pena, de repente, você talvez comprar do que tem que esperar. Mas, de toda forma, tá comprado aqui, né? Vamos aqui produzir nossa cerveja, né? Ele pede 50 de água. E o trigo, né? 15. Aí, ó. Tem fogo já que eu coloquei. E as dez cervejas vão ser produzidas aqui. Aí a gente vai entregar a quest do Inquisitor, beleza? Eu já fui lá no carinha lá, né? Peguei algum dinheirinho com ele, coisa pouca. Não consegui pegar lingócio de prata essa semana, mas eu vou pegar. Então já temos o hambúrguer e a cerveja pra dar continuidade, né? A quest lá. E, se eu não me engano, o Manuel vai liberar uma receita pra você também, depois disso. Deixa eu botar essa água restante aqui. O trigo também. Né? E vamos lá. E vamos lá, só que não! Muito obrigado a todos que estão acompanhando a série. Fiquem com Deus, até a próxima, se vocês quiserem. E fui!